Em coletiva de imprensa, o diretor-geral do Hospital de Câncer, Henrique Prata, saiu em defesa das medidas tomadas pelo interventor Eduardo Petrov na administração da Santa Casa de Barretos. Henrique elogiou a conquista do Hospital de Ensino pela Santa Casa, junto ao MEC, e a terceirização do plano de saúde do Hospital Geral. Eu mesmo estou passando o pior ano de 2016, mas a Santa Casa de Barretos, não. Ela vai passar o melhor ano, vai dar um salto de qualidade, nós temos que comemorar, porque ela ganhou um crédito de faturar 50% a mais em todo o serviço que ela prestar, por ela ter passado ao Hospital de Ensino e ter a oportunidade de formar médicos como residente. É um grande avanço para a área da Santa Casa, é um grande momento, e numa época que ninguém tem isso. Então, é um mérito que o Eduardo conquistou, de buscar rapidamente esse alcance de Hospital de Ensino. Muitas pessoas pensam que, às vezes, a faculdade vai ser beneficiada disso. Não, quem vai ser beneficiada é a Santa Casa. A Santa Casa, a faculdade não precisava de Hospital de Ensino, mas vem somando para a Santa Casa, soma para todo mundo, para o paciente, para o médico, para nós, para a sociedade, para tudo. Aumenta os repassos, inclusive? 50% o repassos do SUS aumenta. Vereadores barretenses ajuizaram a Ação Popular, pedindo a suspensão da transferência dos clientes do plano de saúde da Santa Casa para outro plano, alegando os vereadores que não houve licitação. Henrique Prata falou sobre as contestações na Justiça a algumas das medidas tomadas na Santa Casa. Eu respeito a lei, mas se a lei achar que uma coisa, uma laranja podre, como é esse plano de saúde, é só em benefício a todo mundo, e menos a Santa Casa, é muito simples. Quem quer o bem de uma instituição como a Santa Casa, quer ter a dignidade mínima, é muito simples. ver se aquilo é honesto, trazer prejuízo para a própria Santa Casa. Todo mundo ganha menos a Santa Casa. E assim tem outras coisas que estavam desse jeito lá, o Du tem que estirpar, tem que enterrar aquilo, abrir um buraco, sete palmas de fundura e jogar no fundo. As atitudes do Du estão corretas. A lei vai enxergar muito bem isso. A lei vai ter honestidade e enxergar que nenhuma atitude que o Du tomou não foi a não ser a melhor em favor da árvore, da própria Santa Casa. Não fiquem vocês iludidos aí, achando que o que os outros falam tem repercussão porque estão com um probleminha com uma área. Não, não. Tem que pensar na Santa Casa. O Du está pensando na Santa Casa. Chega dos outros todos terem benefício e a Santa Casa só no prejuízo. Agora vai mudar. Daqui por diante muda. O interventor da Santa Casa também comentou sobre as contestações judiciais. É o que eu sempre falo. Isso ainda é um resquício de uma política mesquinha, uma política antiga que pensa somente em partido, em pessoas, não pensa em instituições. Eu acho que nós estamos de portas abertas lá para discutir com a população, com os políticos, com os vereadores, com quem quer que seja, todas as medidas que nós estamos fazendo. Todo o nosso histórico lá está aberto, coisa que raramente aconteceu na Santa Casa nos últimos anos de gestão lá. Nunca tinha histórico de nada, de documentos. Nós criamos isso, um ambiente propício para você ter uma administração empresarial correta. Então é isso. Eu queria deixar a população tranquila porque a gente está pensando no hospital, efetivamente. O interventor Eduardo Petrov aproveitou para explicar como funcionará o hospital escola dentro da Santa Casa. A residência médica foi aprovada pelo MEC, quatro programas que nós criamos, uma rede que é a Santa Casa, que é a preceptora, como a gente diz, que é a instituição responsável pelo residente, que vai ser 70% do programa. Os outros 30% do programa vão ser feitos na rede de saúde de Barretos. O AME, o Postão, a UPA, a Fundação Pio 12. Então, os alunos, os alunos não, as pessoas que vêm fazer residência são formados em medicina já, eles vêm fazer uma especialização. Nós temos quatro programas na Santa Casa, cirurgia geral, pediatria, ginecologia e obstetrícia e clínica médica. Então, vai ser uma residência que em pouco tempo vai se tornar uma referência no Estado, não por nada, mas porque a rede de saúde de Barretos é muito boa. Tem serviços muito bons e esses residentes vão passar por todos esses serviços. Então, nós estamos muito esperançosos que essas vagas vão entrar na prova do SUS. Estamos com bastante esperança que já tenhamos candidatos a partir do dia 1º de março fazendo residência aqui em Barretos. E aí E aí